A balde do cafezinho tá um mele, rapaz. Falar pra vocês. A situação aí já tá posta, as imagens falam por si só. É uma onça pintada, belíssima por sinal, que foi alvejada por um disparo, com certeza. Só um disparo faria algo desse tipo com esse animal. A espinha dela foi torada, foi atingida e ela tá se movimentando apenas pelas patas dianteiras. A parte traseira dela toda foi perdida, né? E infelizmente esse animal deve ter perdido a vida em decorrência desse fato poucas horas depois. E eu tenho certeza que foi por caça. Não foi no Brasil, foi na região central da América, entre o México e Honduras. Lá a caça não é liberada, mas como em qualquer lugar, ela acontece. Seja ela por subsistência, ou por esporte, ou por diversão, ou por cultura, tradição, não sei. Só sei que acontece, né? E por que eu vou dizer pra vocês que foi em decorrência de caça isso aí? Rapaz, eu vou dar um exemplo pra vocês de como que acontece uma caçada de onça. Vamos colocar em exemplo que nessa caçada de onça aí, eram três caçadores. E esses caçadores utilizavam cachorros pra facilitar o manejo na caçada. Eles saíram pro mato, já em possibilidade de realmente pegar essa onça, por ela ter atacado algum animal, algo desse tipo, ou simplesmente por esporte. Soltaram os cachorros, em seguida os cachorros conseguiram farejar o cheiro da onça, verem ali os rastros, e um, dois quilômetros lá na mata conseguiram acuar essa onça. Tanto pode ser no seco, a onça ali no chão, quanto ela ter escalado a árvore, e os cachorros ficam ali embaixo latindo, porque eles sabem que ela está ali em cima da árvore, né? Dentre esses três caçadores, um vai ser o batedor, que ele vai atrás da onde a onça está. Ali com os rastros, com o barulho do latido dos cachorros acuando, ele vai em direção. Os outros dois caçadores vão cobrir o perímetro, e vão ficar em pontos estratégicos, onde eles acreditam que a onça vai passar se ela conseguir fugir da acuação. Esse cara que está filmando aí, ele está com uma moto, o vídeo na entre que ele está numa moto e tal, seria impossível ele encontrar uma situação dessa a pura sorte. Isso aí com certeza foi premeditado, ele sabia onde essa onça ia passar, depois de ter recebido disparos de arma ou algo desse tipo. E ele filmou ela. É triste, rapaz, porque nenhum rato de esgoto merece uma situação dessa aí. Eu fico triste demais de saber a crueldade, o sadismo das pessoas, né? De fazerem algo desse tipo e ainda filmar, né? Então é muito triste, rapaz, eu fico triste mesmo. Você aí que talvez prega o extermínio dos grandes predadores, rapaz, você pode até pregar isso aí. Mas daqui um tempinho você vai se arrepender, cara. Porque não é questão só do animal ser bonito, do animal ser isso e ser aquilo. Ele é importante. Não, não vou dizer nem economicamente, nem em questão de turismo que um animal desse pode trazer para uma região onde ele está instalado. Ele é importante para a manutenção da vida. Da sua vida também, pode ter certeza. Mas é isso aí. Não tem muito mais o que falar sobre esse vídeo. Muito triste. Eu, sei lá, é triste demais. Forte abraço para vocês aí e até a próxima. Tchau. Tchau.